Então, para introduzir, é uma lesão muito comum, principalmente em atletas, sendo 75% a nível recreativo e de 8% a 20% a nível competitivo. Essas lesões, elas podem ser tanto agudas como crônicas, então pode ser por algum fato traumático ou lesões recorrentes e degenerativas também, que acabam levando a uma ruptura, sendo essas rupturas completas ou incompletas. Então, a gente pode ter uma ruptura, mas ela pode ser incompleta, pode ser de fibras mais profundas apenas, ou mais superficiais, depende do mecanismo de lesão, tá? E sendo 20% de todas as rupturas do corpo, segundo os autores, tá? variando de 2 para 1 em homens, sendo mais comum em homens de 20 a 39 anos, né? Como é mais comum em atleta, isso corrobora com o dado da idade de 20 a 39 anos, que é a idade onde as pessoas estão mais ativas, teoricamente, né? Como mecanismo de lesão, a gente tem alguns fatores mais comuns de lesão, então 53% dessas lesões acontecem no push-off, então na saída do pé com contato ao solo, atividades como corrida e salto, mudanças rápidas de direção, e uma dorsiflexão intensa após uma flexão plantar. Esses três mecanismos de lesão são bem comuns e são justamente por sobrecarregar aquela região, por levar muita sobrecarga naquela região, fazendo com que possa acontecer essa ruptura. Obrigado. Obrigado.